Bem-vindos ao último dia do desafio de meditação de 21 dias. Parabéns pelo seu comprometimento. A gente tem se encontrado aqui todos os dias pelas últimas três semanas. Você se lembra da sua primeira meditação? Como você estava se sentindo nessa primeira meditação? E você consegue comparar como é que você estava se sentindo naquela época e como você está se sentindo agora? Você está sentindo mais leveza no corpo e na mente? Está percebendo mais energia e disposição na sua vida? As posturas de yoga deixam o corpo mais flexível, mas a meditação torna nossa mente mais flexível e adaptável. Você percebe que está mais calmo? Tem mais clareza na mente? Percebe que as pessoas e as situações não estão te afetando mais tanto? E com relação ao sono? Está dormindo mais profundamente? Está tomando melhores decisões na sua vida? A meditação tem diversos benefícios e cada um sente de forma diferente. Agora, a questão importante é, o que você pretende fazer a partir de hoje com essa poderosa ferramenta que é a meditação? Quais são os seus desejos para você e para os outros? E como você deseja realizá-los? Na meditação de hoje, Shri Shri Rabi Shankar fala sobre a manifestação dessas intenções. Quando a sua mente está expandida e relaxada, você está em sintonia com a natureza. E quando os desejos surgem nesse estado, eles não são apenas seus, eles são uma intenção do universo e podem se manifestar. Hoje, Shri Shri Rabi Shankar vai nos guiar para esse estado onde você pode manifestar as suas intenções. E agora, prepare-se para a última meditação do desafio. Sente-se confortavelmente, com um sorriso no rosto e vamos lá. Na meditação, Shri Shri Rabi Shankar dá as mesmas orientações em hindi e inglês. E faremos a tradução para o português em seguida. Sente-se confortavelmente, com um sorriso no rosto e com um sorriso no rosto e com um sorriso no rosto e com um sorriso no rosto. A meditação é uma fonte bem viva de amor, de compaixão, de alegria. E isso tudo está dentro de nós. A nossa natureza é felicidade. A nossa natureza é amor. Como o corpo que é feito de aminoácidos, proteína, carboidratos, tudo isso. O nosso espírito é feito de beleza, esse sentimento de uau. Nosso espírito é feito de amor, ele é feito de paz, de suspense. E ele experiencia a vastidão, tudo isso. O espírito é feito de todas essas qualidades. Quando quer que você experiencie a vastidão, saiba que você está próximo do seu espírito. Então, hoje, na nossa meditação, eu vou dar algumas sugestões. Essas sugestões você apenas ouça levemente, não muito atento. Quando você escuta algo muito atentamente, isso não te permite relaxar. Mas quando você está apenas relaxando, você está escutando um pássaro cantar, você escuta a água fluindo, ou você escuta algum som, você vê isso com leveza, isso é mais relaxante. Do que quando você está tentando entender algo, ou escutar algo muito atentamente, né? Isso é fazer. Isso exige esforço. E a meditação, você não faz nenhum esforço, de forma nenhuma, né? Com essa técnica, o processo é totalmente sem esforço. Tudo o que você precisa fazer é manter uma atenção gentil, continuar ouvindo as instruções, apenas o quanto for confortável, ou o quanto não exigir nenhum esforço do seu lado, ok? Bom, então, vamos nos sentar cômoda e confortavelmente. O primeiro estágio é que a gente traz o vazio, a mente se torna vazio. No segundo estágio, nós sentimos vibrações, os sentimentos de compaixão, de amor. Mas não tenta sentir isso, não tenta encontrar, porque essa tentativa por si só já é antiprodutivo, né? Então, vamos simplesmente relaxar e escutar as instruções sem muito esforço. Vamos fechar os olhos. E agora, a gente está trazendo a nossa mente, o cenário em todo o nosso redor, para o nosso corpo. Vamos levar a nossa atenção para os nossos olhos. Quando os olhos estão abertos, o cenário em todo o seu redor, reflete na retina. Nesse momento, nós estamos levando a nossa mente do cenário e colocando-a apenas nos nossos olhos. Tomamos uma inspiração profunda e relaxe. Mais uma inspiração profunda e enquanto você relaxa, relaxe os seus ombros também. Então, vamos ver com os olhos. Então, vamos ver com os olhos. Então, vamos ver com os olhos. Inspire e deixe ir. E vamos prestar atenção na nossa respiração agora. E também, prestar atenção na temperatura da respiração. E vamos tomar respiração. E vamos tomar respirações longas e profundas. respirando lentamente. Inspire e deixe ir. Em dois, três minutos. Em dois, três minutos, nós veremos que a temperatura da respiração está diminuindo. Estão respirando e relaxando. 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 Tanao se Man Sikud jata Is Wakt Man Ko bhi Vishram Man Ko Khi Lne Dengue Sans Ko Sheetal Hone Dengue A Sharee Ko Pura Vishram Dengue Gere Sans Leje Chodte Vais Inspiração Profunda E deixe Vite Sans Kho Sheetal As The Mind Keep Expanding Enquanto A mente Continua Expandindo O nosso Corpo Começa A relaxar Inspire E expire E a cada Expiração Note A sua Respiração Está Se curando Se renovando E se rejuvenescendo Continue Prestando Atenção A sua Respiração Continue Prestando Atenção A sua Respiração Sinta Todo O calor Da Respiração Remova O calor Regularize O ritmo Da Respiração Tome uma Inspiração Profunda Profunda E expire Com a Mesma Velocidade Respira 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 E a Respira Enquanto A inspiração E a expiração Tem um ritmo Igual Um volume Igual A calma O resfriamento O relaxamento Começam a acontecer Uma Inspiração Longa E profunda Uma Exalação Longa Torna A respiração Estável A mente Se expande E o corpo Se acalma Uma Uma Amém. 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 Note que a expiração tem interrupções e ela pode parecer irregular. Continue a prestar atenção. Uma expiração longa e uma expiração lenta e longa. Amém. 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 O que você tem que se apoiar O que você tem que se apoiar O que você tem que se apoiar o o sas que a tica para o que o que o o o o trip the manca a sas o 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 Agora vamos agradecer ao universo por garantir o que você queria, dizendo Om. Tome uma inspiração, Om. Novamente, tomamos uma inspiração. Om. Novamente, tomamos uma inspiração profunda. O som está sendo emitido de cada célula do corpo. Om. Om. O som está sendo emitido de cada célula do corpo. O som está sendo emitido de cada célula do corpo. Deixe ir todos os seus esforços. Nesse momento, não há nada a fazer e nada a saber também. Deixe que a mente se espanta. Deixe que a mente relaxe. Repouso no conforto. Repouso no conforto. Apenas tome consciência do espaço em todo o ambiente em que você está. Apenas colocar aqui na parte se espanta e guardalilha o ambiente em que você está. E move em que você está com Kamal Pê Whitney. Cuide Rampira. Amém. Amém. Qualquer desconforto, se você experienciar neste momento, deixe estar. Qualquer estresse, em qualquer lugar, deixe estar. Relaxe. Relaxe. Mais e mais. Relaxe. 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 Amém. 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 Chante. 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 Você é paz. Você é paz. Você é paz. Você é paz. O que é isso? Você está estabelecido em si mesmo nesse momento, no observador, longe do cenário. Até mesmo o nosso corpo é o cenário, nossos pensamentos são o cenário, nossas emoções também são o cenário. Nós somos testemunhas para todos eles. O seu corpo, os seus pensamentos, as suas emoções fazem parte do cenário. Vamos tomar uma inspiração profunda com um sorriso e expire com um sorriso e receba os cenários um a um. Vamos recebendo os nossos pensamentos e emoções. Vamos honrar a nossa própria respiração. E tomar consciência do seu próprio corpo. E tomar consciência do seu próprio corpo. Come uma inspiração. E deixe ir. E lentamente, você pode voltar a abrir os olhos. Você pode gentilmente abrir os olhos e receber o cenário. E isso é lindo. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Música Todos bem? Então, aqui estamos nós no último dia de meditação. Foi uma grande honra e alegria estar aqui compartilhando esses dias de meditação com vocês. Gostaria de agradecê-los por fazer parte dessa jornada. Esses são seus próximos passos. Eu me despeço por aqui e recomendo que vocês fiquem em contato com o seu grupo e os instrutores por WhatsApp. Em nome da arte de viver, quero que saibam que estamos aqui para apoiá-los. E juntem-se a nós nesse movimento de espalhar paz na mente das pessoas e um sorriso inabalável no rosto de todos. Se você gostou dessa experiência de 21 dias e quiser se aprofundar, eu tenho três passos para te sugerir. O primeiro é, se você quiser se aprofundar na ciência da respiração, faça o curso Happiness Program ou Yes Plus. Se você quiser se aprofundar na arte de meditar, existe o curso Sahaja Samadhi. E se você quiser se aprofundar no Yoga, você pode fazer o curso Shiri Shiri Yoga. E se você quiser se aprofundar na arte de meditar, existe o curso Sahaja Samadhi. E se você quiser se aprofundar na arte de meditar, existe o curso Sahaja Samadhi. E se você quiser se aprofundar na arte de meditar, existe o curso Sahaja Samadhi. A CIDADE NO BRASIL